O gnomo aqui está, um plaquinho de isopor, um lápis em cima. Estou medindo com esquadro, tomando cuidado também de nivelar. Daí nós vamos usar esta equação e por aqui, através do arco tangente, vamos calcular então a altura do Sol. A altura que eu notei, 9,5 centímetros, a sombra 7 centímetros, 13 horas e 58 minutos. Dia 7 do 4 de 2024. Nós temos aqui um triângulo. Então, dividindo o cateto oposto pelo cateto adjacente, eu tenho a tangente. E é isso que eu preciso. Então, 9,5 centímetros, eu divido pela sombra de 7 centímetros, tenho aqui o resultado 1,35. Então, a tangente é igual a 1,35. O arco tangente, jogando na calculadora, eu obtive aqui o resultado de 53,61 graus. É a altura do Sol em graus.